Vem aí, mais um programa líder de audiência. Sertanejo sem fronteira. E para brilhantar, ela, Maria, Maria José. Muito bem, meus amigos. E nós estamos chegando. Chegando para mais um programa Sertanejo sem fronteira, onde você vai curtir aqui o melhor da nossa música brasileira. De coração, o meu beijo, o meu abraço, o meu carinho a todos vocês. Muito obrigado pela audiência. Obrigado pela companhia de todos que estão aí aguardando já 40 minutos a chegada. E chegamos e vamos iniciar o nosso programa. Muito obrigada a vocês pela compreensão, pelo carinho. Vocês sabem que São Paulo está terrível, o nosso trânsito e muita chuva. Então, o negócio fica todo atrapalhado. Mas estamos por aqui, vamos iniciando o Sertanejo sem fronteira, mais uma vez. A todos vocês, um abraço, um beijo, um carinho muito especial para todos os nossos internautas. Obrigado. Muito obrigada pelo carinho, pelos aplausos. E vamos iniciar o nosso programa de hoje, trazendo a nossa primeira atração. Vamos trazer um garotão que vem por aí estourando a boca do balão em todos os programas de rádio, TV, no Face, no YouTube. Vocês entrando, vocês vão ver o carinho dele e ele lá cantando bonito com os nossos amigos radialistas e apresentadores de TV. Vamos aplaudir Nery Rodrigues, chegando para cantar bonito. E aí, moção, como é que você está? Opa, beleza. É um prazer muito grande estar mais uma vez aqui. Esse programa é maravilhoso, né? É isso aí. Muito bom. Vamos lá, então. Vamos lá de modão, então. Chegue bem aqui pertinho para ficar bonitinho na telinha. Vamos lá. É isso aí. Por que você não usa a cabeça? Meu bem, para pra pensar. Será que você não percebe? Esse cara só quer te enganar. Esse cara está te iludindo. Você vai se machucar. Esse cara está te enganando. Com seu amor ele está brincando. Deixa esse cara pra lá. Você não vê e o tempo vai passando. Pouco de amor estou te esperando. Deixa esse cara pra lá. Deixa esse cara pra lá. Larga de ser boba e vem pra cá. Eu estou aqui te esperando. Eu falo sério, não estou brincando. Dentro meus braços eu quero te amar. Deixa esse cara pra lá. Larga de ser boba e vem pra cá. Olha, meu bem, estou aqui sozinho. Parente de carinho, louco pra te amar. Por que você não usa a cabeça? Meu bem, para pra pensar. Será que você não percebe? Esse cara só quer te enganar. Esse cara está te iludindo. Você vai se machucar. Esse cara está te enganando. Com seu amor ele está brincando. Deixa esse cara pra lá. Você não vê e o tempo vai passando. Pouco de amor estou te esperando. Pouco de amor estou te esperando. Larga de ser boba e vem pra cá. Olha, meu bem, estou aqui sozinho. Parente de carinho, louco pra te amar. Deixa esse cara pra lá. Larga de ser boba e vem pra cá. Olha, meu bem, estou aqui sozinho. Parente de carinho, louco pra te amar. Eita, beleza, hein? Oh, maravilha. Vamos deixar esse cara pra lá, né, Maria? Eu já deixei. Eu já deixei. Mas tem uns caras que a gente não pode deixar, não. Tem uns caras legais, né? Mas tá difícil hoje, viu? Tá difícil. Tá difícil. Quem tiver um legal tem que saber se não deixa. Então, deixa esse cara pra lá e vem pra cá, que o Neri é legal, viu? Ah, é? Eu vou perguntar. Vou perguntar se é verdade isso. Neri, vamos falar um pouquinho do seu DVD? Você que está bem... Opa, que maravilha. Olha, gente, meu DVD já está na praça aí, né? Neri Rodrigues, amigo caminhoneiro para todo o Brasil, né? Entre lá no YouTube também, curta a nossa página lá. Já tem já vários vídeos aí, né? Do meu DVD. E pra todo o Brasil aí, na internet, no Facebook, tudinho. Neri Rodrigues aí, com o novo DVD na praça. Bom, eu quero entrar no seu Face. Como é que eu faço? É só Neri Rodrigues já estar lá no meu Face. Só isso. E o YouTube é só pôr o nome de qualquer música. Amigo caminhoneiro, tocando boiada, garçom, né? Que está no meu DVD. Neri Rodrigues já está lá no YouTube e já está lá na música. Então, é isso aí, gente. Muito bonito. Tem no palco MP3 também, né? Se quiser curtir no palco MP3, curtir as 14 músicas de Neri Rodrigues, entra no palco MP3 e nota lá. Neri Rodrigues já está as 14 músicas. Aí você escolhe a música que você quer ouvir. Não é isso? Tá bom. Facinho, facinho, né? Que maravilha. Estou gostei, viu? Está muito bonito o seu DVD, viu? Muito bom. A produção do Ari Rodrigues, né? Que já produziu o CD e agora produziu também o DVD. Obrigado, Ari. O Ari Rodrigues é parente seu? Não, ele é só meu amigo. É lá do estúdio Fênix, né? Só carrega o seu sobrenome. E a Ari Rodrigues também é um grande cantor, né? Que teve muito sucesso aí no passado e até hoje também, né? Está lá, curtindo lá. Tenho certeza que ele está ouvindo a gente lá. Muito bom. Então, um abraço para ele. Obrigado aí, viu? Está muito bonito o seu trabalho. Obrigado, Ari. Um abraço. Muito obrigada também. Eu agradeço de coração, porque aqui também tem coisas da Tarumã, né? Exatamente. Uma coisa boa, viu, gente? Se vocês curtir o DVD do Neri Rodrigues, vocês já vão ver todas as imagens aqui da Tarumã, né? Já vão conhecer a Tarumã também. Que maravilha. Muito bom. Muito obrigada, Neri. Parece que nós estamos fazendo o programa ao vivo. Pelo seu carinho, tá bom? E vamos cantar mais uma? Vamos mais um, mais um modão. Vamos lá. Caprichando aí, Neri Rodrigues. Beleza? Vamos lá de sucesso. O cerdão quiser, goiada por perto, paro pra descansar. O sol já esconde, vem atrás do monte, a noite vai chegar. Jogo a cela no chão, coloco a cabeça pra eu descansar. A noite está tão linda, a noite está tão linda, e a lua sorrindo, querendo falar. Pego o meu violão, canto uma canção, pra eu não chorar. Clareia o fogo no chão, clareia o fogo no chão, ilumina a escondidão. E fazendo sonhar, vai tocando boiada, e bota em chapéu, vai tocando boiada, e bota em chapéu, lá pro meu sertão. Vai tocando boiada, e bota em chapéu, lá pro meu sertão. Pego o meu violão, canto uma canção, pra eu não chorar. Clareia o fogo no chão, ilumina a escondidão. E fazendo sonhar, vai tocando boiada, e bota em chapéu, lá pro meu sertão. Vai tocando boiada, e bota em chapéu, lá pro meu sertão. Vai tocando boiada, e bota em chapéu, vai tocando boiada, e bota em chapéu, lá pro meu sertão. Vai tocando boiada, e bota em chapéu, vai tocando boiada, e bota em chapéu, lá pro meu sertão. Maravilha! Beleza, beleza, beleza! Gostoso, que tudo é bom, né? Muito bom. Maria José, vou fazer um convite pra vocês. Já fiz, do próximo que eu vim gravar, que é a última gravação que eu fiz. Vou fazer novamente. Dia 29, agora, né? Dia 29 vai ser no domingão. 29 de abril. Lá no P.O., dia 29 de março, lá no P.O., Neri Rodrigues junto com o Trio Rincão, fazendo um showzão, né? E nós vamos estar lá. Tony Sobrinho, né, já tá anunciado lá na rádio, que Tony Sobrinho vai estar lá presente lá, fazendo um show junto com a gente. Vai ser uma maravilha. Vai, vai, vai. Acho que faz já uns dois meses que o Trio Rincão já avisou ele, né? Que dia 29 teria esse show lá, e queriam que ele participasse. Então, tá bom. Tony, você tá ouvindo, né? Dia 29 de abril. Maria José, Tony Sobrinho, Neri Rodrigues, tudo lá fazendo... Estamos juntos e misturados. Se Deus quiser. Fazendo um show gostoso. E ele também vai participar dia 12, né, o Tony Sobrinho, né? É dia 12 de abril. 12 de abril, Neri Rodrigues, no casal 20, né? 29 de março é o Neri Rodrigues e o Trio Rincão. Isso. E dia 12 de abril é o Anael Lopes, certo? Ah, sim. Oh, barbaridade. Oh, barbaridade. Mas é tanto show, né? Essa mania de não esperar a gente terminar o assunto pra entrar no meio é fogo, né? Não, mas beleza, beleza. Tá tudo tranquilo. Tá tudo em casa. Tão tudo em casa. Tá bom, então. Então, é isso aí. Então, é isso. Dia 29 de março, a partir das 15 horas, P.O. Rua Jerusalém, número 100. Trio Rincão, Neri Rodrigues, Tony Sobrinho e várias outras atrações, certo? Muito bom. Tem vários amigos violeiros nossos que vão estar lá presentes também, né? Certico, certico. Então, vamos lá, maestro. Vamos caprichar mais uma. Vamos lá. Vamos lá. Vamos tocar boiá. Pela estrada vou rodando E cantando esta canção Conduzindo a boiada Vou seguindo de caminhão Mas comigo fica sempre Machucando o coração O repique de um berrão Ecoando pelo sentão Adeus, minha mula Vai, adeus Adeus, meu alazão Adeus, tempo que passou Adeus, adeus, poeia do chão Adeus, minha peronada Adeus, adeus, tempo já passado O estresse, o boiá, adeus Adeus, eu sozinho levo meu gado E na estrada vou rodando E cantando esta canção Conduzindo a boiada Vou seguindo de caminhão Mas comigo fica sempre Machucando o coração O repique de um berrão Ecoando pelo sentão Adeus, minha mula Vai, adeus Adeus, meu alazão Adeus, tempo que passou Adeus, adeus, poeira do chão Adeus, minha peronada Adeus, adeus, tempo já passado Com estresse, o boiá, adeus Adeus, eu sozinho levo meu gado Oi! Maravilha! Muito bom, meus amigos, e nós estamos aqui na Taruma Web Levando para vocês o nosso sertanejo sem fronteira E daqui a pouquinho mais atrações para vocês, certo? Gente boa que vai cantar bonito e gostoso para todos os meus amigos internautas Para você que está aí, né, conectado, aguardando nosso programa Já chegamos e o Neri Rodrigues vai cantar mais um modão Mas antes, passe um telefone de contato, por favor Opa! Vamos lá, gente, é o seguinte, ó Quem quiser contratar o Neri Rodrigues 011-980-5460-56 Entra lá no Facebook, curte a nossa página lá, né? Só escrever Neri Rodrigues já está lá no Facebook Ou vai no palco MP3, curte também as nossas 14 músicas lá, né? E pode mandar recado também, né? E no YouTube também, já tem já uns 4 ou 5 vídeos lá do YouTube Bonitinho lá para vocês, beleza? Principalmente aqui dos programas da Tarumã, né? Tudo aqui da Tarumã, hein, gente? Vocês vão ver aqui a Maria José junto com a gente Muito bom, então é isso aí Que maravilha! Vamos cantar mais uma Vamos de modão, então Sucesso! Mais uma vez Eu resolvi A lhe escrever A última carta Para pedir Mais uma vez A sua volta Sua ausência Eu sofro tanto E não consigo acreditar Que você Já me esqueceu E não quer voltar Se você sentisse A saudade Que eu sinto agora Mandaria A carta Que eu espero Logo Sem demora Nossa casa Sem você É triste Não é mais Aquela Mas posso dizer Que a felicidade Ainda Que te espera Mas posso dizer Que a felicidade Ainda Que te espera Tento dormir Mas a saudade Não me deixa É me a noite Outra vez Estou chorando Esta carta Manchada De lágrimas Mais uma vez Vai lhe dizer Estou morrendo Apaixonado Por você Se você Quero dizer Que a felicidade Ainda Que te espera Escreva-me 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 A última carta A última carta Beleza Beleza Minha gente Escreva-me Escreva-me Que problema É a última carta É Se não entra no Facebook Ah, vão entrar Você vai ver Vão entrar no Facebook Gente Que maravilha Nós agradecemos A audiência de todos vocês Muito, muito Obrigada Pelo carinho Pela companhia Que vocês me fazem No programa da rádio No programa de TV Muito, muito Obrigada Quero agradecer Os 990 mil acessos No Youtube Nossa, que maravilha Isso Na rede Tarumã De comunicações Recebi o recado Fiquei muito feliz Parabenizando O grupo Tarumã Pelos acessos Diz que da região Está em primeiro lugar Que maravilha E nós Com a nossa felicidade A nossa satisfação Em saber que tanta gente Curte o nosso Youtube Os nossos programas Que todos os programas O Tony Sobrinho Coloca lá no Youtube No Face E não contando com os 2 milhões De acesso De acesso Da rádio e TV Tarumã Nossa Maravilhoso Maravilhoso Muito obrigado Beijão no coração De vocês Que Deus te acompanhe Que Deus te acompanhe E que o sucesso Te alcance o mais rápido possível E até o dia 20 Ô Neri E o sucesso Acompanhe você Até o dia Até onde que Deus Achar que você Merece o carinho dele Tá bom Muito bem E até o dia 29 de março Lá no P.O. E agora Eu vou trazer Mais uma atração Beleza Quem vem cantando Bonito Para nós São eles Diretamente Lá de São Miguel Paulista Chegando Para cantar Bonito Para essa galera Gostosa E quem vai curtir É o nosso planeta Está inteirinho Curtindo o nosso programa E prestigiando Os artistas Que por aqui passam Vamos aplaudir Toninho e Paulinho Gostosura Tudo bem? Você é o Paulinho Paulinho pequenininho Isso Muito bom E você então é o Boa noite Eu sou o Toninho O Toninho Mas não é Toninho não Você é grandão Você tem que ser Tonhão É só É só o nome Você tem que ser Tonhão Chega mais para cá É isso aí Muito bom Gente Então nós vamos Iniciando O nosso programa Aqui com o Paulinho e o Toninho Certinho E vamos chegar mais para cá Vamos ficar mais pertinho Um do outro aí Vocês se gostam Não se gostam? Ah sim Gostamos E não se gostam também Ave Maria Então vamos ficar bem pertinho Aqui Tá bom? É isso aí Então vamos lá O maestro vai Anunciar E vamos lá maestro Capricha Ei gostosura Paulinho e Toninho Toninho e Paulinho E a gente Cantando bonito Para vocês Contar para vocês Essa história acontecida De um grande pirangueiro Na asa do Paraíba Que saiu pra pegar peixe Lá no rio foi surpreendido Pegando a imagem santa A senhora aparecida A senhora aparecida Não pode ser esquecida Lá no alto da montanha Por ela foi escolhida Levantaram a capela Lá muito bem construída Onde está a imagem santa Onde está a imagem santa Da senhora aparecida É uma certa milagrosa Que muita gente curou Cego viu a luz do dia É muito aleijada E o seu poder divino Muita gente presençou Arrebenta nas correntes Um escravo libertou O Ricasso fazendeiro Desse jeito ele falou Na igreja entra cavalo Eu vou mostrar quem eu sou Lombrado no seu cavalo Aparecida viajou Chegando no pé da escada Ali mesmo ele ficou Os coronas têm dinheiro Só eles que têm valor O dinheiro compra tudo Mas a morte não comprou A santa é poderosa Seu poder ela mostrou A marcada ferradura Até hoje lá ficou Beleza Muito bom Paulinho e Toninho Cantando bonito Para todos os nossos amigos E eu quero agradecer a você Você aí de Lavras Minas Gerais Estão ligadinhos lá também Curtindo o nosso programa Quero mandar um abraço Para o nosso primo Wilson Wilson Lá de Portugal Está lá em Portugal Curtindo também A nossa A nossa televisão Nossa rádio Ele está todos os dias ligado Diz que não perde um programa Daqui da nossa rede Muito obrigada Wilson Um abraço para você E para todos os demais Ele é músico E está lá Cantando em Portugal Diz que vai levar o primo Para lá também Para conhecer as portuguesas lá Isso é bom Isso é bom Agora Ah lá Diz que melhorou agora Agora ficou bom Tá bom Você vai lá É para trabalhar Não é para ver mulher Não Ou leva nós também Ó Você também já está com uma intenção Mais ou menos Mais ou menos Só o Toninho Que não é mal intencionado O Toninho é homem honesto Homem direito Certo? Ah Você não fica honesto Não, mas eu vou falar Falou que é baixinho Falou que é baixinho O negócio O bicho pega É o problema O Robertinho lá Está meio baixinho O bicho pega Está certo Então é isso aí Meninos Vamos cantar mais uma Vamos lá Que agora nós temos mais gente Chegou mais atração Então vamos Mandar a brasa Tá bom Mandar para a galera Vamos lá Para todos vocês Vamos lá Toninho e Paulinho Aplausos Aplausos Minha vida Mulher adorada Dona dos meus beijos Volte a meu braço Suplico chorando Em nome do amor Serei seu marido Amante Ou escravo Que você quiser O que eu não posso É continuar Nesse mundo de dor Sem você comigo A vida é castigo Tudo é solidão A noite em meu leito Paixão e despeito Me impede dormir Por isso eu lhe peço Seu breve regresso Tenha compaixão Ou serei um homem Mais triste da terra Sem você aqui Minha pobre vida Minha pobre vida Já não tem sentido Sou um barco perdido No mar de tristeza Sem um beijo seu Traga-me seu corpo Para os meus abraços Mato meu cansado Ilumine meus braços Pelo amor de Deus É, paixão! Sem você comigo A vida é castigo Tudo é solidão A noite em meu leito Paixão e despeito Me impede dormir Por isso eu lhe peço Seu breve regresso Tenha compaixão Ou serei um homem Mais triste da terra Sem você aqui Minha pobre vida Já não tem sentido Sou um barco perdido No mar de tristeza Sem um beijo seu Traga-me seu corpo Para os meus abraços Mato meu cansado Ilumine meus braços Pelo amor de Deus Bonito Bonito, bonito demais Obrigado Paulinho, né? E o Tominho cantando bonito Para nós E a nossa galera Aplaudindo Isso é muito bom Muito bom Muito obrigada Muito obrigada Meus amigos Nós só temos a agradecer Gente, muito obrigada Demais mesmo Porque olha É uma felicidade enorme Ter esses meninos aqui Cantando com a gente Hoje nós temos aí Uma galera sensacional Que vão cantar bonito demais E eu só tenho a agradecer A presença de vocês Com todos esses transtornos Que vocês enfrentam Para chegar até a televisão Mas estão aí, né? E vão cantar bonito Vamos passar um telefone de contato? Vamos lá Telefone de contato Toninho Paulinho É o 2035-2095 Isso Como? 2035-2095 Ah, tá Agora sim Agora, olha gente Então Vocês fazem qualquer tipo de show Casamento Aniversário Batizado Velório Canta na praça Canta na praça Tá bom Faz restaurante Faz lanchonete Faz pizzaria Faz tudo Então tá bom Então é isso aí, gente Marcaram o telefone? Fala mais uma vez o número O telefone é o 2035-2095 Muito bom Marcaram, né? Então agora Só não vai chamar Porque não quer Porque o telefone já tem Tá bom? Então vamos lá Mais um maestro Capricho aí Me mata de uma vez Eu prefiro assim Mas não me mate aos poucos Judiando de mim Me mata de uma vez Eu até lhe agradeço Porém não me torture Por favor Eu não mereço Me mata de uma vez Pague o meu peito Me arranque o coração Faça o que achar direito Eu morrerei feliz Para de novo não ter Todo lugar que era meu Outro homem com você Me mata de uma vez Meu amor nesse instante Eu te amo e não suporto Te ver com todo amante Me mata de uma vez Eu não sentirei tanta dor O que mais dói nesse mundo É a tortura de amor Me mata de uma vez Pague o meu peito Narrando o coração Faz o que achar direito Eu morrerei feliz Para de novo não ter Todo lugar que era meu Outro homem com você Me mata de uma vez Meu amor nesse instante Eu te amo e não suporto Te ver com todo amante Me mata de uma vez Não sentirei tanta dor O que mais dói nesse mundo É a tortura de amor Muito bem, meninos Vocês estão de parabéns, certo? Canta muito bonito, gostoso demais Essa voz macia Que provoca, né? Faz o coração dos outros Fica meio... Mas é bom, principalmente das meninas Meio atordoado, hein? Atordou os corações Principalmente das meninas Eu não sei, não Como é que você aguenta esse cara aí? Isso é pior do que pior mesmo Porque hoje... É... Não pode falar em mulher Que o homem está tudo assanhado aqui Pelo amor de Deus Acho que eu puxei meu pai Ele era assim Ah, seu pai? Ah, seu pai era, né? Não, não, não Porque ele cantava comigo, né? Depois que ele faleceu Eu passei a cantar com ele Ah, tá Ah, tadinho, né? Coitado Mas, olha Eu vou falar para vocês uma coisa Eu estou gostando muito da dupla Muito bom Muito obrigado Por vocês estarem aqui comigo Eu fico muito feliz Porque é tão gostoso Quando a gente chega No dia da gravação A gente recebe esses amigos Esse pessoal que vem de longe Enfrentando o trânsito Enfrentando a chuvarada Isso, esse trânsito é terrível Às vezes até um enchente pela frente Porque aqui em São Paulo Já garoou, já está cheio as coisas Só não enche a nossa represa Mas o resto... É o que precisa, não enche Mas isso aí Eu até já comentei isso aí, viu? Isso aí é uma alerta de Deus, hein, gente? É verdade Deus está falando com o povo Deus está orientando E o pessoal não está nem aí Mas vocês estão vendo Quanta chuva Quanta água que está caindo Nesse São Paulo E a nossa represa vazia Isso é um alerta, gente Vamos pensar mais em Deus Certo? E ver que as coisas Não é como a gente acha que deve ser Tá bom? Então vamos lá Maestro Eles vão cantar mais um modão Tá bom? É isso aí Capricha aí, Paulinho Vamos lá, Paulinho Mais uma apaixonada Eita coisa boa 20 e 35 20 e 95 Então vamos lá O maestro hoje está Está com cabitiga Hoje eu vou à sua casa Me espere no portão Coração desarrumado Meu mundão de solidão Juro que me arrependi Falta você perdoar Não aguento esta saudade Esse amor vai me matar Sou passarinho Que voa Querendo voltar Querendo voltar pro Ninho A escuridão da noite Bem longe dos teus carinhos Eu já procurei abrigo Nunca sonho de outra pessoa E se não brigar comigo Se você ama, perdoa Juro que me arrependi Falta você perdoar Não aguento esta saudade Esse amor vai me matar Sou passarinho Sou passarinho Que voa Querendo voltar pro Ninho A escuridão da noite Bem longe dos teus carinhos Eu já procurei abrigo Nunca sonho de outra pessoa Se você ama, perdoa Vê se não briga comigo Se você ama, perdoa Vê se não briga comigo Se você ama, perdoa Se você ama, perdoa Vê se não briga comigo Se você ama, perdoa Se você ama, perdoa Para a Flora Para o Rosângelo Lá em Pindamonhangaba Se você ama, perdoa Para eles E a garganta E a garganta cada vez melhor E ele bate com o maior orgulho Aqui no meu Está muito bom Vamos aplaudir então Todo mundo em pé E batendo palmas Vamos lá Ana e Anaí Coisa boa Coisa boa Muito bom Beleza Chegando para cantar bonito para nós Essas meninas sensacionais Vamos lá Você é a Ana Obrigada, Ana Você, lógico, é a Anaí, né? É a Anaí Obrigada pela presença de vocês, viu? Essas meninas são muito bacanas Gente, gente boa, né? Mulheres finas, trabalhadeiras Tem um ali que diz que o coração está pulando Saindo pela garganta Já está na garganta Será que é o Leal? Eu não sei Acho que sim Eu não sei Só pode ser, né? Eu que estou de camisa cor-de-rosa Leal Ele falou que já está na boca Só de falar o nome de vocês aqui O coração já subiu para a boca Agora, se eu ouvir vocês cantar Vai sair para fora Sai pela cabeça E já faz muito tempo, viu? É, né? Maria José Coisa boa, né? Gente, um abraço a todos vocês Da Rádio Tarumã E TV Tarumã Isso Boa noite também, Anaí Muito obrigada Muito bom, gente Então, vamos lá, maestro Vamos pôr essas meninas para trabalhar? Vamos lá Capricha Ana e Anaí Não posso esquecer aquele amor Foi lindo aquele sonho que vivi Foi mais que um simples caso Foi paixão Deixei meu coração Tão distante daqui O amor não escolhe a hora nem lugar Pode ser aqui ou em outro país Pensei que era ilusão Pensei que era ilusão Mas me enganei Eu me apaixonei Lá eu fui feliz Mississim 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 Sempre vou lembrar Momentos que não morrer Um romance bom demais Eu não paro de sonhar Mississim 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 Que eu logo vou O amor vai me levar E lembro que eu morrer E lembro aquela trança que rolou Mississim 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 Sempre vou lembrar Mississim Sempre vou lembrar Missississim Mississim Sei que vou voltar Mississim Pra rever o meu amor Mississim Que eu logo vou O amor vai me levar O amor vai me levar Pra rever o meu amor Pra rever o meu amor Mississim Que eu logo vou O amor vai me levar Beleza! Beleza! É isso aí, minha gente! Anaí, Anaí! Cantando Bonito Aqui na Tarumana O nosso programa Sertanejo Sem Fronteira A garganta tá indo embora Mas é o tempo, né? É, o tempo tá... Hora calor É isso aí Muito bom, meninas! Vamos passar o telefone de contato? Que isso é muito importante, não é? O nosso telefone é 011 256 25 2 1 1 2 5 2 2 2 2 1 2 2 2 Eu estava com outro número na cabeça Olha Cuidado com a camisa cor-de-rosa Rapaz Ainda bem que a camisa cor-de-rosa Ele está ali Já pensou? Ainda bem que a camisa está cor-de-rosa Se tivesse vermelho o negócio ia ficar preto Ia ficar preto agora Como é o nome dele? Leal Leal Ele costuma dizer só quando dorme Mas eu não acredito Ele é leal Tá certo Então é isso aí Meninas, me diz uma coisa Vocês têm algum show marcado Ou alguma coisa prevista? Temos sim Você está convidada para esse show Que vai ser no próximo dia 12 Lá no cantinho da Viola Jacareí Jacareí E a dona Inês está aguardando por vocês também Você Ai, eu quero aproveitar e mandar um abraço para ela Lá para o esposo dela Que a gente foi tão bem recebido lá Gente do céu Eu não imaginava que existia no mundo um casal tão bacana Maravilhoso Maravilhoso São demais São demais Fomos lá Foi eu e o Tony, sobrinho lá A gente Nós saímos de lá com vontade Voltar No outro dia Isso, veja o jeito que aconteceu com a gente Tanto que estamos voltando E levando vocês, se possível Vamos, nós vamos sim É só a gente entrar em contato E marcar que a gente vai, tá bom? Muito bom E até bom que a gente vai com vocês Porque eu já perdi o rumo Nós vamos juntos Nós vamos juntos Nós fomos lá de noite Tinha tomado umas e outras O caminho ficou mais longo O caminho É, não O caminho ficou estreito Está bom demais Vamos lá, maestro Mais uma Capricho aí Ana e Anaís Quando eu escuto O som de um berrante Meu pensamento Muito longe vai Na minha mente O passado distante Vejo a imagem Do meu velho pai Recordo assim Minha feliz infância Que há tanto tempo Ficou para trás Infelizmente Só resta lembrança Porque meu pai Já não existe mais E nesse instante Eu choro com vontade Porque ouvindo Este som vibrante Recordo do meu pai E choro de saudade E quando ia sair de viagem Para a mamãe Para a mamãe Sempre dizia assim Ou indo em busca Fique rezando e peça Adeus adeus por mim Adeus por mim Vejando os filhos Antes da saída E quando ia pela estrada E quando ia pela estrada Recordo do meu pai Recordo do meu pai Recordo do meu pai Recordo do meu pai E choro de saudade Beleza Beleza Gente do céu Vocês estão cada dia melhor, né? Obrigada, Maria José É muita bondade sua Me diz uma coisa Vocês são irmãs? Mais irmãs até Do que se fôssemos irmãs de sangue A gente é muito ligada De coração De coração Mas não são irmãs De pai e mãe Não, de pai e mãe Então, tá A gente sabe, não Você sabe, não De repente, né? De repente, quem sabe, né? Tudo pode acontecer Ah, não Mas essas coisas, quando acontecem A gente descobre, né? A gente descobre A gente percebe logo, então Mas interessante Eu acho que vocês Até se parecer Se parece, né? Mas geralmente é assim Muitas pessoas dizem mesmo isso Bastante Muitas pessoas já disseram isso Oi? Ela confundiu É Olha Olha É a convivência Faz a gente se parecer cada vez mais E me diz pra mim Conta pra mim Como que vocês começaram A cantar junto O culpado foi o bendito Leal Da camisa cor e rosa Da camisa cor e rosa Por coincidência O parceiro dele Era o namorado dela Ah Aí Foi assim que conhecemos E começamos a cantar Que não faz tanto tempo Assim, né? Eu tinha uma dupla Né? Nos anos 90 91 Com Leal Era José Leal e Liliane, né? Então, eu já cantava Agora ela não Ela foi Pega-se no laço Eu só cantava no banheiro Só no banheiro Ah, e depois você resolveu Não, eu cantava com meus pais Com meus irmãos brincando Assim, né? Aí quando eu a conheci Aí de manhã A gente estava cantando Assim um pouquinho Ela falou Ah, você canta? Eu falei Não, só no banheiro Aí a gente começou A cantar um pouquinho E ficou bom Estamos aí na estrada Começaram, ensaiaram E deu certinho, né? Graças a Deus Então, vocês cantam Estão juntos desde 90? Não, não Ela tem uns Tem cinco anos, exatamente Cinco anos Desde 90 eu canto com Leal Desde 2010 Gravamos dois LPs Na época Era um LPs Era José Leal e Liliane E aí É por coisas da vida Acabamos É É muito Filhos Muito trabalho Aí a Liliane resolveu desistir Aí ele seguiu carreira Com outros parceiros E foi nessa coincidência Que eu conheci Aí ela trocou ele pela parceira Então E você está falando Negócio de muitos filhos Você tem quantos? Uma dúzia? Três Três Mas com bastante trabalho Quer dizer que o Leal caprichou Então Caprichou Só que ele não caprichou muito Não que ele fez uns filhos danados Não fez? Fez uns filhos levados à breca É isso aí Diz que quando o homem Fica muito na brincadeira Na gozação Diz que os filhos saem meio levados Não, é brincadeira Meus filhos são valzinhos É trabalho que dá trabalho mesmo Todos Todos Por melhor que sejam as crianças Dá trabalho criança Dá trabalho adulto E depois que vai ficando velho Então é idólia E hoje eles são todos casados Já tem filhos Já tem netos com 17, 18 anos Que beleza E a gente vai Agora que Agora estamos sossegados Agora Sossegados Você vai ver quando vêm os bis Oh meu Deus do céu É isso aí E você? O que você fala? Você tem muito assim ou não? Não, eu tive quatro filhos Quatro Já é mais gulosa Eu fui casada durante 16 anos E aí não deu certo Mas a gente é amigo até hoje Eu tive quatro filhos E tenho cinco netos Tenho neto fazendo faculdade Dois já E ninguém diz que vocês são avó Viu? Ai que maravilha Não, não dá para falar que vocês são avó Eu juro que eu não acreditava Nem que você era mulher do Leal Eu achava que o Leal Eu era empresário só Maridão Maridão nota 10 Ó, nota 10, hein, Leal A coisa É É Nota 10 Nota 10 Oh, Deus do céu Muito bom Então é isso aí, meninas Eu só tenho a agradecer vocês Pela presença Pelo carinho que vocês têm com a Maria José Cada dia que passa O nosso laço de amizade se une mais Com certeza E eu tenho certeza que vocês vão estar aqui Várias e várias vezes junto com a Maria José Se Deus quiser Ele quer Isso o Camisa Cornei Rosa trouxer, né? É, essa é a Camisa Cornei Rosa Vou dar a camisa Tá bom, então Então vamos cantar mais uma? Vamos cantar mais uma Vamos lá, maestro Neste mundo eu choro a dor Por uma paixão sem fim Ninguém conhece a razão Porque eu choro no mundo assim Quando lá no céu surge Uma peregrina flor Pois todos devem saber Que a sorte me tirou Foi uma grande dor Lá no céu Junto a Deus Em silêncio Minha alma descansa Que na terra Todos cantam Eu lamento Minha desventura Nesta pobre dor Ninguém me diz Porque eu sofro tanto assim Esta dor que me consome Não posso viver Quero morrer Vou partir para bem longe daqui Já que a sorte não quis Me fazer feliz Quando lá no céu surge Uma peregrina flor Pois todos devem saber Que a sorte me tirou Foi uma grande dor Muito bom Beleza E nós temos aí também Parece-me que são duas visitas Que estão aí, né? Vocês têm o nome daquele senhor ali? Aquele... Da cabecinha branca O nosso amigo Nosso amigo Val O... Valter Valdo 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 Nosso abraço A esposa dele A Alanda Gente querida Gente... Formidável Seu Valdo Muito obrigado Pela sua presença Tá bom? Leva um abração Para sua senhora Fala para ela Que um dia ela vem Para cá também Tá bom? Passar umas horas aqui com a gente Tá bom? E o outro lá Quem é mesmo? Tem o Leal Depois tem o... O parceiro do Leal Aquele é o Robertinho Ah, o Robertinho É pequenininho também? É É Ah, meu Deus do céu Mas não se engana É bravo É bravo? Ah Mas é homem bravo Que nós gosta Então tá bom Pode amansar Nós gosta Porque nós joga o laço Minha filha O bicho fica amansinho Certo Isso Tá bom demais Ali tá o Toninho Tá o Paulinho, né? E tem lá também A empresária Do meu amigo Neri Rodrigues É Beleza Obrigado, menina Um abraço Pra você, viu? Continue aí Agarrada no Neri Porque o Neri Tá de vento em popa, viu? Tá bom? É Vamos ver esse menino Lá em cima No último degrau da escada Cantando bonito Bonito É Cantando bonito demais E agora, então O maestro vai soltar Mais um modão caprichado aí Capricha aí, menino Deixa a cidade Formosa morena Minha pequena Que volte ao cercão Beber a água da fonte que canta E se levanta no meio do chão Sentou na ceste, acabou a cheirosa Tirando a roça no meio da terra Volta pra vida Serena da roça Daquela palhaça No alto da serra E a fonte a cantar Chuá, chuá E as águas correr Chuê, chuê Parece que alguém Que cheio de mágoa Deixaste ganhar Ter de ser a saudade No meio das águas Rolando também A lua branca De luz prateada Faz a jornada No alto dos céus Como se fosse Uma sombra altaneira Na cachoeira Fazendo escarceus Quando esta luz Na altura distante Toro ofegante No doente a cair Tá nesta trova Que o pinho de serra Que eu volto pra terra Que eu quero partir E a fonte a cantar Chuá, chuá E as águas correr Chuê, chuê Parece que alguém Que cheio de mágoa Deixaste ganhar Deixaste ganhar De dizer a saudade No meio das águas Rolando também Rolando também E a fonte a cantar Chuá, chuá E as águas correr Chuê, chuê Parece que alguém Que cheio de mágoa Deixaste ganhar De dizer a saudade No meio das águas Rolando também Muito bem Nós acabamos de ouvir aí A Anaí Anaí, Anaí E agora eu quero bater um papo aqui com o seu Valdo Seu Valdo O senhor está gostando? Demais Bom demais Bom demais Eu já vim aqui Duas vezes Sério? Ah, é isso mesmo Eu estava querendo conhecer Falei, mas eu estou Esse homem eu já vi Mas aí eu fiquei com medo Eu falei, eu não vou falar nada não Porque eu não conheço A esposa dele Ela pode pensar Que nós vivemos em outro lugar Não é, seu Valdo? Não, mas ela já se conhece Assim também Seu Valdo, monta uma mensagem De amor para ela Como que ela chama? E Holanda Dona Eolanda Escuta essa É, Dona Eolanda Carinhosa Carinhosa Olha, eu tenho que falar agora Que eu te amo Só obrigado, não é? Dona Eolanda A Jória escutou, não é, Dona Eolanda? Ele falou que ele ama a senhora Ele foi obrigado Essas coisas que é boa no nosso programa Seu Valdo Deixa uma mensagem para nós Olha, que continue esse programa Por muito, muito tempo Porque é bonito demais Está bom demais E o senhor aparece sempre E o senhor aparece sempre Está bom? Está bom Obrigada Dá um beijo na Dona Eolanda Um beijo Está bom, então Então vamos lá Nós vamos continuando aí Com essas duas meninas sensacionais Essas criaturas que eu amo de coração Certo? Muito obrigada, meninas E mais um modão com a nossa galera Vamos Quando eu te conheci Com amor desiludida Estudo e consegui dar vida A tua vida Dois meses de aventura O nosso amor viveu Dois meses com ternura Beijei os lábios teus Porém, eu já sabia Que perto estava o fim Pois tu não conseguia viver Só para mim Eu poderei morrer Mas os teus versos não Minha voz há de ouvir Ferindo o coração Boneca cobiçada Nas noites de sereno Teu corpo não tem dono Teus lábios têm veneno Se queres que eu sofra É grande o teu engano Pois olha em meus olhos E vê que não estou chorando Porém, eu já sabia que perto estava o fim Porém, eu já sabia que perto estava o fim Eu poderei morrer Eu poderei morrer Mas os meus versos não Minha voz há de ouvir Ferindo o coração Boneca cobiçada Boneca cobiçada Nas noites de sereno Teu corpo não tem dor Teu corpo não tem dono Teus lábios têm veneno Se queres que eu sofra É grande o teu engano Pois olha em meus olhos E vê que não estou chorando Vê que não estou chorando Beleza, gente do céu É muito difícil a gente encontrar Duas garotas cantando bonito desse jeito Entrouzadinho Eu espero, né? Peço para Deus que dê saúde para vocês Paz, compreensão Que uma entenda a outra perfeitamente Como vem se entendendo até hoje Graças a Deus E que vocês continuem Porque vocês são maravilhosos Certo? Muito obrigada Vocês são maravilhosas pessoas São maravilhosas cantando Mulheres E a gente Eu, pelo menos, aprendi a admirar vocês demais E no meu programa de rádio Eu já tenho vários pedidos de música de vocês Certo? Obrigada Então, com certeza, não é só eu que admiro Tem mais gente que admira vocês também E agora, também, através da televisão Tenho certeza que nós vamos receber muitos recados Vamos receber muitas coisas boas a respeito de vocês Porque são duas meninas que agrada Agradam o nosso pessoal E agora eu só tenho a agradecer vocês Muito obrigada E quando eu ligar lá e convidar Vocês não fujam, tá bom? Vocês só falam Não, senhora Pode marcar aí o dia que a senhora quiser Marca a hora Marca sim Obrigada Temos a agradecer Muito bom Eu que agradeço a presença de vocês Continue assim, gente Pelo amor de Deus Amém Vão cantando bonito para esse mundão a fora Porque vocês têm um futuro brilhante Obrigada Certinho Muito obrigada Que Deus acompanhe vocês E nós vamos prosseguindo com o nosso programa Agradecendo a todos vocês Quero mandar um abração para todos os meus amigos Para mim, falar um por um é muito difícil, gente Porque é muita gente Quero mandar um abraço para a minha galera dos Estados Unidos Vai lá para o Acnel Alô, Acnel, um abraço Você esteve em São Paulo, né, Acnel? Puxa vida E eu não consegui encontrar você no aeroporto Você estava onde? Estava na asa do avião Está bom demais Quem é o seu irmão Estive com ele lá no velório da Enesita, né E ele falou Olha, o Acnel está lá no aeroporto Aí nós tentamos encontrar com você, mas não conseguimos Muito obrigado pela audiência Toda essa galera aí de Boston, né Que você veio para cá para visitar os irmãos E trouxe um carinho especial para a Maria José também Certinho? Nós vamos agradecer de coração a todos Todos o pessoal internacional Que nós temos vários países ligados Curtindo o nosso programa Especialmente a galera lá do Japão Da colônia brasileira lá no Japão Está bom, gente? Então, agora nós vamos trazer mais uma atração Quem vem cantando aí agora é os meninos Como que é o nome desses meninos que vêm aí agora? Gente, eu perdi o nome deles Barbaridade Eita, agora descobri Zé Leal e Robertinho Coisa boa Vamos lá, meninos Chegando para quem? Está bonito, meu irmão Você é quem? Robertinho Robertinho Pequenininho Ah É de lascar o canto da espingarda E você é o? Zé Leal Zé Leal Será que é Leal mesmo? A gente tenta Dormindo é fácil, né? Cantar dormindo é fácil esse Leal, né? Mas a gente chega lá Tá bom e tal Então vamos cantar? Vamos cantar, depois a gente fala Depois nós bate um papinho Meu parceiro gosta de falar Ele gosta? Vamos cantar, meu irmão Você gosta do quê? Vamos cantar, meu irmão Então vamos lá Eu venho vindo de uma querência distante Sou um boiadeiro herdante Que nasceu naquela serra O meu cavalo corre mais que o pensamento Ele vem com o passo lento Porque ninguém me espera Tocando a boiada Eu, 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 eu Eu vou cortando estradas Eu, 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 eu Tocando a boiada Eu, 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 eu Eu vou cortando estradas Toque o merente Com capricho, José Vicente Mostre para esta gente Com carindas alterosas Pegue no laço Não se entregue, companheiro Cange meu cachorro campeiro Que esta reis é perigosa Olhe na janela Eu, 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 eu Que linda doncella Eu, eu, eu Olhe na janela Eu, 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 eu Que linda doncella Sou o boiadeiro Minha gente O que é que há? Deixa meu gato passar Vou cumprir com a minha sina Pra na baixada Quero ouvir a sirema Pra lembrar de uma pequena Que eu deixei lá em Minas Ela é culpada Eu, 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 eu De eu viver nas estradas Uê, foi Ela é culpada Eu, 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 eu De eu viver nas estradas O de cartão Minha boiada Vai nadando Deixa a pena e põe Berrando Chico Bento Corre lá Lá se o vestiço Salve ele Das piranhas Tire o gato Na campanha Pra viagem continuar Com destino a Goiás Uê, 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 foi Deixei Minas Gerais Uê, foi Com destino a Goiás Uê, 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 foi Deixei Minas Gerais Uê, foi Beleza! Ei, gostosura! É o Leão e o Robertinho Cantando bonito Pra nós E eu quero dizer o seguinte Pra vocês Vocês se preparem Bem Caprichem aí No trabalho de vocês Coloquem mais umas músicas Porque hoje Eu gostei demais De vocês Do Como é que chama? Paulinho, Tolinho A Ana e a Ana E eu nem vou falar mais nada Elas a gente Já está na fábrica Elas já são veterana E são duas criaturas maravilhosas Que a gente admira muito A gente está programando Não eu Eu, você Se Deus me der A iluminação Você é apresentadora do show Mas tem uma pessoa aí Que está programando De montar um show Aqui na cidade Cidades vizinhas E ele quer fazer um show Aqui de bairro a bairro Mostrar o nosso trabalho Mostrar a nossa música E foi Convidou a Maria José Falou a Maria Você vai ficar encarregada De apresentar os shows E os artistas Nós vamos Escolhendo Vamos decidindo Quem é que vai participar E eu estou gostando De mais de vocês E a nossa música Sertaneja É uma coisa Que a gente tem que mostrar Em qualquer lugar Que a gente tiver Tá bom? É a nossa cara Então vocês Se tudo der certo Vocês também estão incluídos No nosso trabalho Tá bom, gente? Estamos juntos As meninas e as duplas Tá bom? Certinho Então é isso aí E me parece que vocês Têm mais uma dupla Muito boa também, né? Tem Tem Que hoje Até a gente As nossas condolências Para ele Porque ele vinha cantar E não apareceu Porque teve que ir para o Paraná Isso, né, Ney? Exatamente Lá em Curitiba Curitiba, então O falecimento da sogra Exatamente Então fica para a próxima, né? João Paulo e Adriano João Paulo e Adriano Bem aí Vocês vão mostrar Isso, as nossas condolências, né? E que Deus dê o conforto para vocês E que vocês continuem cantando Porque a sogra vai ter prazer Aonde ela estiver De ouvir vocês aqui cantando Tá bom? Então tá certo Então vamos cantar Vamos passar um telefone de contato De vocês também, né? É o mesmo Da Ana Da Ana Porque embora ela pegue a metade Para ela, né? Mas 2568 1172 Ah, tá bom 2568 1172 Falar com quem atender lá Que é só ela que atende mesmo Ah, é ela que toma conta da situação Quer dizer Você falou que ela só pega na metade? É Eu estou pensando que Meu Deus do céu Eu não posso conversar com esses meninos Viu? Esse aqui só vive para dar risada, né, gente? O que é isso? E você? Dá risada também? Eu gosto de rir um pouco Gosta? Gosta Por isso que você é bonitinha assim Porque você ri bastante Muito obrigado Foi no belo Mato Grosso Há 20 anos atrás Naqueles tempos queridos Que não voltam nunca mais Nas matas onde eu caçava Um pequeno arbusto achei Levando-o pra minha casa E o meu quintal eu plantei Era um belo pé de centro Pequenino em formação Se eu pudei suas raízes Na terra fofa do chão Um dia parti pra longe Amei, também sofri 20 anos se passaram Em que distante eu vivi A Virgem Santa Sagrada Uma prece eu vou fazer Que junto do meu pé de cedro É que eu desejo morrer Ver a sua sombra amiga Sempre dada sobre mim No meu último refúgio Na cidade de Cochino Hoje volto a ser pedido Para o meu antigo lar Abatido e comovido Com vontade de chorar E rever meu pé de cedro Que está grande como o que é Mas é menor que a saudade Que hoje eu sinto de você Cresceu como a minha mágoa Cresceu numa força rara Mas é menor que a saudade Que até hoje nos separa A terra ficou molhada No pranto que eu derramei Que saudade O pé de cedro Do tempo em que eu te plantei Que saudade O pé de cedro Do tempo em que eu te plantei Muito bem Muito bem Muito bonito demais, né? Muito bom Eu só tenho a agradecer a vocês Tá bom? Muito obrigado Hoje a gente é só Só telefonar, né? Hoje, graças a Deus A gente tem um meio de comunicação Muito prático Que é o telefone, não é isso? Então fica tudo mais fácil Muito obrigada Muito obrigado Que Deus acompanhe vocês, tá? Nós desejamos sucesso Eu sei que hoje vocês Na TV está no Mãe Vocês têm outro compromisso Não tem que ir embora logo Não dá para cantar mais Então tá bom Obrigado Mas da mesma forma Muito obrigado, tá bom? É isso aí, meus amigos E a gente vai prosseguindo Prosseguindo Porque nós vamos agradecer A Ana e a Anaí Vamos agradecer O Toninho e o Paulinho Eita, vou te contar Baixinho danado Mas tá bom demais Tivemos aí também O Leal e o Robertinho Isso, muito bom Quero agradecer o seu Valdo É, seu Valdo O senhor está de lascar o canto Da espingarda, hein, seu Valdo? Coisa boa A dona Yolanda Deve estar lá Com a orelha em pé, viu? Dona Yolanda Calminha aí, viu? Ele está aqui Parece um santo no altar Sentadinho Sentadinho ali Bonitinho, tá bom? Então tá Quando ele chegar A senhora não fica nervosa Não, não vai querer Fazer o pau de macarrão Trabalhar, não Porque ele está muito bacana aqui, viu? Certinho? Tá bom E outro também Que está aí Só que relampeia Para o lado da gente É o Neri, né? É, Neri O Neri Rodrigues Grande companheiro também De todos os shows Né, Neri? Todas as horas Precisou do Neri O Neri está aí Pronto para Para ajudar a gente Muito obrigada Pela sua presença Quero agradecer A sua secretária também Que está sempre aí Junto com você Em todos os lugares Eu agradecendo De todo o meu coração Certo? Muito bom Quero agradecer também A Maria Helena Nossa secretária Nossa fotógrafa, né? Que também está sempre Junto com a gente E convidar todos os meus amigos Todos em geral Para o dia 29 de março Nós Eu, Tony Sobrinho Neri Rodrigues Trio Rincão E várias atrações Estarão presentes Lá no PO A partir das 15 horas da tarde Certo? E dia 12 de abril Nós estaremos lá também No PO Com a Nael Lopes Certo? Levando uma caravana De artistas também Para fazer um grande show Lá no PO Santo André O endereço é muito fácil Rua Jerusalém Número 100 Parque Oratório Santo André Tá bom, gente? Certico, certico E agora nós vamos trazer Mais uma atração Vamos trazer aí Mais uma atração Que vão cantar bonito Para vocês Certo? É isso aí Vamos trazer, minha gente Em primeiro lugar Quero convidar aqui O tecladista E agora nós vamos Trazer para vocês Mais uma atração Esta atração também É uma dupla Que está começando Que está começando E hoje Eles estão aqui Mostrando mais O primeiro trabalho Deles Estão trabalhando aí O primeiro CD E a gente Com muito prazer Com muita alegria E felicidade É que nós Estamos apresentando Apresentando esta dupla Sensacional Sensacional Certo? Muito bom É isso aí E agora nós vamos receber Com muitos aplausos Meu amigo Lino E Fernando Cesar Para cantar bonito E o nosso tecladista Eric Beleza É isso aí Muito bom Lino Muito obrigada Pela presença Eu que agradeço vocês Certo? Muito obrigada Mesmo E recebam os nossos Parabéns também Viu? Pelo trabalho É isso aí Estamos fazendo trabalho Muito bonito Primeiro trabalho Da dupla E a gente Está muito feliz Então vamos lá Vamos chegando para cá Ficando mais perto do outro Para a gente Fazer um trabalho Bonito com vocês Vamos lá Lino e Fernando Cesar Capricha Meus amigos de bar É hora de ir Não dá pra ficar Queiram me desculpar Eu tenho que sair Meu amor me ligou No meu celular Ela está com saudade Morrendo de vontade Querendo me amar Suspene a saideira Por favor Vou tomar uma dose De amor Se meu amor me chama Lá vou eu Embebedar de amor Cair nos braços seus O nosso caso é pura emoção Amor que foi direto Ao coração Seu corpo tem calor Quem me aquece Seu beijo me enlouquece Mata de paixão Suspene a saideira Por favor Por favor Vou tomar uma dose De amor Se meu amor Me chama Me chama Me chama Lá vou eu Embebedar de amor Cair nos braços Cair nos braços seus O nosso caso é pura emoção Amor que foi direto Amor que foi direto Fernando César Cantando bonito Para nós E mostrando também O primeiro trabalho É o primeiro trabalho É isso aí Primeiro trabalho da dupla E hoje eu estou muito feliz Em poder fazer Esse trabalho Mostrando para o nosso público Em primeira mão O trabalho de Lino E Fernando César Muito obrigado Por vocês estarem aqui Com a gente Cantando bonito E eu só tenho a agradecer De todo coração Quero agradecer o Eric Também O Tecladista E todos os demais Que se encontram aí No nosso auditório Vocês aí Seu Valdo Essas duplas bonitas Que cantam bonito demais Canto muito bem A Anaí A Ana e a Anaí O Neri Rodrigues Também que está aí Que a sua secretária Essa secretária sensacional Que eu já aprendi A gostar dela também Ai, barbaridade Não é só o senal, viu, Neri? Eu também gosto Tá bom Então vamos cantar mais uma? Vamos cantar Vamos mostrar mais uma faixa Vamos lá, então Caprichando Lino e Fernando César Vamos lá, Eric Capricha Se eu fosse um ser invisível Estaria sempre perto de você Dirigido pela mão da mente Seguindo teus passos Sem ninguém me ver Seria seu anjo da guarda Para que ninguém a roubasse de mim Ouvirias a cada segundo A frase de amor mais linda do mundo Com a voz do vento lhe dizendo assim Ti amo Ti amo Ti amo Ti amo Ti amo Ti amo No quarto em que você dorme Eu iria ser o seu despertador Te acordando todas as manhãs Banhando o seu corpo Com a noção do amor Cada passo que você mudasse Estaria mais junto de mim Bem pertinho do seu coração Na ternura da minha paixão Na ternura da minha paixão Com a voz do vento lhe dizendo assim Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo Beleza Oh, coisa boa Muito bom É isso aí É o Lino e o Fernando César Vamos mandar um abraço para os amigos, né, gente? É isso aí Mandar um abraço para todos os amigos meus lá do Jardim Guansã E para todos os vizinhos também, tá? Tá bom Para a vizinhança Para os vizinhos ou para as vizinhas? Para as vizinhas é melhor, né? Aí a hora Bom A hora que chega lá Eu não tenho nada a ver Se os vizinhos pegarem ele de pau lá Não pega, não Não tem perigo, não Ah, já Ah, o Eric já ficou para trás Muito bom Eu quero também mandar um alô para a Irna Irna Lá de São José do Rio Preto e o Valdo Reis Ela está curtindo? Com certeza Então está bom Os amigos deles são os mesmos amigos meus, né? Então Um abraço para todos eles também Muito bom Os amigos e as amigas também? Justamente Então está bom Então está certo Vai para todos, né? Então vamos fazer o seguinte Eu vou pedir um favor para vocês Dá uma afastadinha aqui assim Cuidado, cuidado Olha, olha para trás Isso, você também Fica aqui do lado do teclado Nós vamos tirar uma fotografia agora, né? A pedido, está certo? Então está bom Então vamos cantar mais uma? Vamos, vamos lá Vamos cantar Então vai, capricha aí O Eric, cadê você, Eric? O Eric Senta aqui neste banco Pertinho de mim Vamos conversar Será que você tem coragem De olhar nos meus olhos E me encarar? Agora chegou sua hora Chegou sua vez Você vai pagar Eu sou a própria verdade Chegou o momento Eu vou te julgar Pedir para você Pedir para você Pedir para você Falso testemunho Falso testemunho Você levantou A vida de muitos coitados Você destruiu Você arrasou Meu pai Meu pai te deu inteligência Para salvar vidas Você não salvou Ao invés de curar os enfermos Armas nucleares Você fabricou Usando sua capacidade, você destruiu, você se condenou A sua ganância foi tanta, que a você mesmo você exterminou O avião que você inventou, foi para levar a paz e a esperança Não para matar seus irmãos, nem para jogar bombas nas minhas crianças Foi você quem causou esta guerra, destruiu as terras e os seus ancestrais Você é chamado de homem, mas é o pior dos animais E agora que está acabado pra sempre, vou ver se você é culpado ou inocente Você é um monstro covarde e profano, que é um grão de areia frente ao oceano Seu ouro falou alto, você tudo comprou Pisou nos mandamentos que a lei santa ensinou A mim você não compra com o dinheiro seu Eu sou Jesus Cristo, filho de Deus Muito bem, meus amigos E assim nós estamos chegando ao final do nosso programa Agradecendo a todos os meus amigos, violeiros, violeiras, cantores e cantadoras É todos, todos os meus Isso E agradecendo também o nosso técnico de som que está trabalhando Em primeiro lugar É, em primeiro lugar Porque se a pessoa se ele aperta um botão lá errado, cabe com nós Tá bom Quero agradecer a todos vocês Os internautas, os amigos que estiveram por aqui E agradecer em primeiro lugar o meu Pai Superior Deus de amor, bondade e caridade Obrigada Senhor por mais um dia, por mais um programa Por mais amigos que consegui no dia de hoje Muito, muito obrigada E fica aqui o beijo, carinho, abraço da Maria José E até o próximo programa, se Deus quiser Um beijo e tchau minha gente Agradecendo a todos os meus Agradecendo a todos os meus Mas eu não sei se ela voltará ou não Se eu pudesse juro que não deixaria O trem de ferro se afastar da estação Malva do trem vai partir pra longe Junto os seus carros vai a minha vida Vou soluçar ao ver o seu lencinho E acenando a triste despedida Meu coração amarguradamente Vai reclamar a minha dor tirana E muita gente vai me ver chorando Na plataforma da Sorocabana Eu não sei se eu pudesse juro que não deixaria Eu não sei se eu pudesse juro que não deixaria A minha vida despedida Meu coração amarguradamente Vai reclamar a minha dor tirana E muita gente vai me ver chorando Aplausos Aplausos